De hoje surgiu e o que há por trás daquele meme Cara, não importa sobre o que seja o vídeo, é muito difícil a gente não cair na risada vendo ele ou vários videozinhos que fizeram usando esse áudio E tipo, a gente fica num looping eterno, sabe? Tipo, reproduzindo isso na mente Será que só eu sou assim? Deixa nos comentários aí que de vez em quando tu vê e fica com aquilo na mente, cara A nossa equipe foi atrás pra descobrir como tudo isso começou, quem inventou isso, de onde é que saiu isso E cara, eu vou te contar tudo nesse vídeo, então fica comigo Olá galera, me chamo Amanda Machado, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal Se você não é inscrito, eu vou te pedir assim do fundo do meu coração pra que se inscreva nesse canal, cara A gente tá quase chegando a 2 milhões de inscritos, é muita gente, então ajuda a gente aí a bater essa meta, fechou? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo Se você possui acesso às redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok Em algum momento dos últimos meses, você com certeza caiu aí, rolando o feed em algum vídeo em que usava esse áudio Tanto no TikTok, quanto no Reels do Instagram, até mesmo no Facebook E cara, fica praticamente impossível não rir disso Só porque o fato é que pouca gente sabe o que é falado antes do Wii Vocês sabem o que é falado antes do Wii? Só porque antes de te contar o que é falado antes, deixa eu te explicar aí o contexto de tudo isso Primeiramente, se tu achou que esse meme começou esse ano, estás muito enganado A origem dele é desconhecida, só porque a primeira vez que foi compartilhado no YouTube foi lá em 2018 É a primeira aparição dele na internet E o contexto do vídeo é o seguinte É um pombo, na beira de um telhado, como se estivesse triste E dizendo pra si mesmo que ia tirar a sua vida Porque o seu amor trocou ele por outro pombo E em seguida, o pombo se joga, como se gritasse Ui! 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 O vídeo original no YouTube tem um pouco mais de 100 mil visualizações E agora vem o momento que vocês querem ouvir aí Qual a frase que é falada antes do Wii? A frase é, me vou a matar E no vídeo original, a pomba fala o seguinte La vi con otra paloma Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Ui! Que no português é, eu vi ela com outro pombo Eu vou me matar Eu vou me matar Ui! E depois de quase 3 anos em que ele foi publicado no YouTube Esse áudio reaparece no TikTok Por meio do perfil Black & Lack E cara, o vídeo se tornou sucesso imediato Com mais de 700 mil visualizações E mais de 13 mil compartilhamentos E provavelmente esses números já devem ter aumentado muito mais A viralização do meme chegou no ápice no início de 2021 Sendo praticamente impossível Tu passar pelo feed ali Pelo rolo do TikTok e do Instagram Reels E não ver La vi con otra paloma Me voy a matar Me voy a matar Te vejo Ui! 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 Me voy a matar Ui! Ui! E no Brasil, como sempre O sucesso do meme foi tão gigante Que acabou sendo eternizado pela criação de um forró Produzido pelo Bande do Gato Preto Em parceria com o rei Cacimbinha Um rapaz chamado Connie Alberto Mendonça De ser o criador do viral Que depois se tornou um meme Ele foi entrevistado por um canal do YouTube O Capricórnio TV Que diz que o rapaz era a voz do meme viral Do TikTok Mas de qualquer forma é uma suposição Já que o vídeo original não foi publicado no canal desse rapaz Um vídeo de 14 segundos Os memes são essa coisa fantástica Que nasceu junto com o amadurecimento da internet Os memes raiz lá no início Se tratavam meio que artes feitas de qualquer jeito Mas em seguida foram substituídas pelo rosto de várias pessoas Mas vocês já se perguntaram Quem são essas pessoas desses memes? O que tem por trás delas? Sabe? Tipo, qual foi o negócio pra criar um meme? A nossa equipe encontrou o resultado Como estão algumas pessoas que Eu tenho certeza que tu conhece de algum meme da internet E cara, algumas histórias aqui vão aquecer o teu coração E é claro, atualizar o estoque de memes Muita gente pensou que a foto icônica dessa menina Com o incêndio atrás Fosse uma montagem Mas não, ela é real Ela foi tirada por Dave Hoff Em janeiro de 2004 Enquanto o corpo de bombeiros da cidade de Mebane Na Carolina do Norte Apagavam o incêndio de uma casa Algumas quadras ali da casa dele Enquanto fotografava ali o incidente Tudo que tava acontecendo O Dave registrou a sua filha Zoe E cara, na foto a menina aparece com um sorriso maquiavélico Na frente da casa Em chamas Mais de 10 anos depois A menina falou que amou o meme E que inclusive, cara Ele ajudou ela a entrar na faculdade Só porque ela disse que gostaria Que as pessoas conhecessem ela Pelo que ela é, sabe? Não só pelo meme Mas de certa forma Poxa, cara O famosa agora faz teu nome, né? Na boa Quem consegue sair bem numa foto Enquanto tu tá correndo uma maratona? E só por esse dom Zé de Smith Tem todas as credenciais Pra ser realmente um meme icônico O cara ridiculamente fotogênico Ganhou muita fama Depois de ser fotografado Em uma corrida em 2012 Literalmente com espírito esportivo Ele disse que não sabe como isso aconteceu Mas ele falou que se sentiu honrado Em fazer parte da piada E foram reações bacanas Porque muitas vezes, né? A internet é um meio de muitas críticas Muitos comentários negativos Mas sim, tem espaço pra muita coisa boa E com a humildade digna De quem faz inveja Pra meio mundo O Zé de desengraçado As pessoas gostarem disso E ele falou que De repente Seja a melhor maneira De ficar famoso Nas redes sociais Além dos temores Claramente Não confirmados De que o fim do mundo Seria em 2012 Foi o ano em que Em Boyfriend Uma canção lançada Por Justin Bieber Tocou, 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 tocou Tocou em todas as rádios do mundo Daí, Lina Morris Ciente, né? Da potência da internet Resolveu criar um meme E olhem só Analisem uma coisa A gente tá no meio de um caso Que ela realmente optou Pela fama Por meio de um meme E pra participar de um concurso De promoção De uma marca de perfumes De Bieber A Girlfriend Ela postou um vídeo Com uma paródia da música E pronto Aquele olhar meio Deixa pra lá Causou um rebuliço Na internet Mas pra Liana As coisas passaram um pouco do ponto Ela diz que estranhos Invadiram o Facebook dela Encontraram o trabalho dela E tentaram até acessar O histórico escolar dela, meu As pessoas realmente Não tem limites, né? Algumas pessoas Um renomado chefe turco Publicou no seu perfil Do Instagram Um vídeo Onde ele estava cortando E salgando uma carne Só porque ele não esperava Que aquilo se tornasse Um meme tão conhecido E o exato momento Em que ele tá salgando a carne Cara Fez sucesso Viralizou E Virou Todo mundo fazendo isso, né? E a história dele, cara Realmente é impressionante Ele nasceu em 1983 Na Turquia E é chamado de Chefe Salto B E cara Ele nasceu em uma família Extremamente simples O seu pai, por exemplo Já chegou a trabalhar em Minas E o Salto Teve o seu primeiro contato Já quando ele tinha 14 anos de idade Porque ele trabalhava Em um açougue Hoje ele tem mais de 10 estabelecimentos Especializados em carne No mundo inteiro E cara Pensa só Esse cara Realmente Pegou O sucesso E fez um negócio Tipo Realmente explodir, né? Vai dizer aí Que tu nunca pegou E fez assim, ó Salgando a comida É? Deixa nos comentários E eu quero saber Se tem algum meme Que vocês Tipo, cara Icônico Lembram desse meme Mas vocês não sabem Onde é que tá O que aconteceu Onde vive Do que se alimenta Então deixa aí nos comentários Se vocês querem Que a gente vá atrás De algum outro meme Deixa aí nos comentários Pra nossa equipe Ir atrás E cara Eu tenho outra coisa Pra te pedir, tá? Tem um canal Muito massa Que a gente Conheceu Faz pouco tempo Que realmente, cara É muito legal O conteúdo dele É o curioso.com Ele posta conteúdos Semanais lá E vale a pena conhecer, cara Eu vou deixar o link Aqui embaixo Na descrição Vai lá no último Vídeo dele E comenta Vim pelo mundo.jc E deixa lá O seu feedback Pra ele, beleza? Galera Como esse conteúdo A gente já preparou Muitos outros De memes Então Eu vou deixar aqui Do lado Pra vocês Clicarem E assistirem E ver a história De outros memes Beleza? Galera Então Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigada Por tudo E é isso Até a próxima E a próxima